Vamos trazer aqui nosso amigo Jamil Chad. Jamil, bom dia! Bom dia, Fábio. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Jamil. Tudo bem. Um dia tenso, né, Fábio? Tenso, tenso. Ele até parou assim. Dia tenso. Dia bem tenso. Hoje por quê? Porque o que está em destaque é o contrário. Os jornais brasileiros falam do Trump como se ele não fosse um golpista, viu, Jamil? É uma coisa impressionante. Quando o ataque à democracia mais sólida do planeta, não sei se é a mais sólida, mas é uma das mais... Talvez não seja, né, pelo que a gente está vendo aí. Mas vai ter que passar pelo crivo do Trump. Parece que é natural você contestar o resultado de uma eleição. Parece que é natural você não aceitar as regras. Parece natural que um déspota como esse Trump, Bolsonaro e outros dessa escória que tomou conta do mundo aí, achem que a eleição só deve ser respeitada quando eles ganham. E aqui é exatamente o que está acontecendo, não é isso, Jamil? É. Essa é a pauta dramática, porque se teve alguma... estabilidade vinda dos Estados Unidos, não é tanto a democracia no que se refere, Fábio, a garantir direitos a todos. A gente sabe que a pobreza existe nos Estados Unidos, a gente sabe que uma marginalização muito grande da sociedade existe, a gente sabe que a desigualdade social é extremamente profunda, muito mais profunda do que na Europa, por exemplo. Então, isso tudo, obviamente, é um questionamento à democracia. Agora, o que sempre existiu nos Estados Unidos foi o reconhecimento de todos os lados do resultado da eleição. Isso sempre foi, basicamente, uma marca americana, justamente para garantir que o jogo da democracia fosse respeitado. Você teve, em vários momentos, situações complicadas, e o outro lado aceitando, basicamente, indo adiante e admitindo derrota. A admissão de derrota e a posição de oposição, e se colocando na função de oposição durante aquele mandato. O que é novidade, nesse momento, é isso mesmo que você cita. É a capacidade de se questionar as regras básicas do jogo. Agora, se isso for adiante, se esse questionamento for além da retórica, obviamente, a gente está entrando num terreno completamente inédito, sim, na maior democracia do mundo. Isso refere ao impacto que ela tem, ao impacto, inclusive, em termos de, eu diria, de inspiração. São vários os países do mundo que se inspiraram na democracia americana para restabelecer as suas próprias regras. É por isso, Jamil, que você está afirmando que o que está em jogo não é a democracia americana, é a democracia do planeta, é isso? Exatamente. E, de fato, essa é a percepção de muitas pessoas, eu converso, muitos diplomatas, muitos negociadores, de que o que está em jogo não é apenas uma alternância de poder nos Estados Unidos. Não está em jogo apenas a gente saber qual é o grupo da elite americana, porque os dois são grupos de elite, nenhuma dúvida sobre isso, qual grupo de elite vai agora mandar no país. É muito mais do que isso. Se houver, de um lado, uma vitória do Trump, você tem, aqui na Europa, em muitos lugares do mundo, uma sensação de que, sim, esses movimentos xenófobos, racistas, extremistas, vão ganhar força. Eles vão se sentir empoderados, inclusive, indo além, porque isso vai significar quatro anos mais, por exemplo, de financiamento. Vamos lembrar, o governo americano, por meio de, nem sempre, caminhos muito transparentes, financia vários dos outros grupos pelo mundo. Então, sim, isso é muito importante. Agora, também tem a questão do reconhecimento do resultado. Se você tiver um questionamento do resultado, você poderá ver algo similar acontecendo pelo mundo. A gente já viu, Lu e Fábio, já viu como o Trump tem a capacidade de criar eco pelo mundo. As frases dele são, depois, adotadas. Os gestos dele são, de fato, adotados em outros lugares do mundo, com estratégias muito parecidas. Claro que a gente tem o caso brasileiro, mas tem muitos outros casos pelo mundo que colocam a atitude do Trump como exemplar. Exemplar não no sentido de bom, mas algo a ser seguido porque dá certo, porque a conquista do poder funciona também por esse caminho. Então, ela, insisto, o que vai acontecer hoje nos Estados Unidos não é uma eleição americana, é uma eleição que está em jogo a democracia em muitos lugares do mundo ao mesmo tempo. De outro lado, se o Trump perder, Fábio, e não contestar que, de fato, for uma vitória, talvez, avassaladora do Biden, não acredito que seja, mas se houver algo nesse sentido, vai também ter um recado muito importante. Qual o recado? De que, sim, a extrema-direita pode ser parada. De que, sim, existe, vamos assim, formas de frear esse avanço ultraconservador. Então, isso tudo é extremamente importante por esses motivos. Então, não é uma eleição em que ah, eu não tenho nada a ver com isso. Opa, se tem. Muito.